Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola e você sabe que eu conheci de perto o Centro Odontológico do Povo, né? Que é um sucesso em diversas cidades do Brasil e agora também em São José dos Campos. É uma estrutura fantástica que impressiona. E você de todo o Vale do Paraíba, do Litoral Norte, da Serra da Mantiqueira, precisa conhecer o COP. Eles pensaram em tudo. O carinho com o atendente é da entrada à saída, do atendente ao doutor, do preço justo ao serviço profissional. Ou seja, você não precisa mais ter medo de ir ao dentista, na verdade. Eles colocam aparelho, fazem implante, limpeza, tratamento de cáries e muitas outras especialidades. São 400 metros quadrados, 11 consultórios, capacidade de atendimento de 250 pacientes por dia. Tem sala de esterilização, profissionais especializados e ambiente climatizado, para você ficar tranquilo. São 30 anos no mercado, gente, oferecendo odontologia para todos. Todo mundo pode tratar, ou seja, você não precisa ter um plano odontológico, ficar pagando por mês. E muito menos marcar horário. É só ir direto ao Centro Odontológico do Povo, pertinho de você. Anote aí o endereço de São José dos Campos, na rua 15 de novembro, 359, no centro, em frente à Praça Afonso Pena. Facinho de chegar. E tem também em Caraguatatuba, o endereço está aqui na tela. E aí você pode ligar. Pega o telefone e liga agora. 3.003, 7.1, 7.1, 3.003, 7.1, 7.1, centro odontológico do povo, para você ficar com sorrisão aí, para torcer para o seu time também, não é verdade? Galera, é o seguinte, ontem o time de basquete, o São José Basquetebol Masculino, entrou em quadra aí. Tivemos jogos decisivos também no handball, tanto de Taubaté quanto de São José, e no futsal com o Jacareí. Confira aí os resultados. Pelo NBB, o São José conquistou a quarta vitória em quatro jogos, placar apertado sobre o Palmeiras, 56 a 55. Na Liga Paulista de Futsal, o Jacareí deu adeus à competição, ao perder para o Orlândia no tempo normal e também na prorrogação. Na Liga Nacional de Handball, o Taubaté confirmou o favoritismo, bateu o Camboriú e está classificado para a semifinal. Já o São José perdeu em casa para o Vila Olímpica do Rio de Janeiro e está eliminado. Pois é, vamos começar pelo handball aí de trás para frente. O Taubaté está mais uma vez na semifinal da Liga Nacional, um time super bem montado e mesmo com os desfalques, conseguiu aí superar o Antônio Carmo e o São José por um golzinho, não conseguiu passar a semifinal. Perdeu em casa, podia pegar o Taubaté, né? Depois aí vai dar, o Taubaté joga contra o time exatamente que eliminou o São José. O Taubaté é um dos favoritos, um para o São José, Andrés. Acho que ficar entre os oito já foi um negócio legal. É um time que teve um bom momento vivido alguns anos atrás. Marcelo Alvarez agora está com um time mais forte, comandando um time mais competitivo, com jogadores de maior qualidade e está fazendo um bom trabalho. Vamos pensar aí adiante, ver o que pode ser conquistado. E o Taubaté já tem, já está estabelecido aí como um dos maiores times de handball do Brasil. E por isso que ganhou ontem e vai caminhando a passos largos para tentar o bicampeonato. Continua firme aí na briga e tem todas essas condições. É realmente um time muito forte. É, está certo. Já pela Liga Paulista de Futsal, o Jacareí não conseguiu aí superar o adversário, que ganhou no tempo normal, tinha empatado em 3x3. Não, tinha ganho. Perdão, tinha ganho 4x0 no primeiro jogo, que foi em São José dos Campos. Aí precisava de uma vitória no tempo normal, não conseguiu. A exemplo do que eu falei do handball do São José serve para o futsal do Jacareí, lá do técnico macho, do Pezão, do Thiago, da rapaziada toda. O ano passado o Jacareí disputou o Campeonato Paulista, só está. Esse ano não, já montou um time mais competitivo. A gente fala do goleiro Pezão, que é realmente uma referência no nosso futsal. E ajudou com a sua experiência o time a ir mais adiante. Então, ser eliminado pela Inteli em Orlândia é um resultado absolutamente normal. E olha, placar, apertado. Até o próprio goleiro Pezão esteve aqui com a gente no início da temporada, ele disse que seria muito difícil realmente chegar entre os classificados. Aí depois eles foram para as quartas de final e sensacional mesmo, né? Semana passada aplicou aquela goleada fantástica de 4x0 sobre o Inteli de Orlândia, que é um dos grandes, campeão brasileiro, um dos grandes times do futsal do Brasil. E aí, ontem, perdeu por 2x0 no tempo normal, na prorrogação tinha que ganhar. Aí, se lança todo o ataque, perdeu de 1x0 só. Não é nenhum demérito. Parabéns ao pessoal do futsal de Jacareí. Não deu. Continuar com esse trabalho. O que tem que ser feito é isso, Andressa. Ter continuidade, né? Não deu, vamos parar. Não, nada de parar. Vamos continuar com o trabalho. Se possível, ter um investimento maior por parte da Prefeitura de Jacareí, com seus patrocinadores, com empresas, buscando um time ainda mais forte para a temporada de 2015. Tá certo. Vamos falar um pouquinho de basquete masculino. Ih, quase que ontem o time do Regis Marrelli venceu o São José. E o São José conseguiu aí, no último segundo, a bola do Baxter. Foi lá e, tchum, depois de tentar duas vezes, conseguiu. 55x54, jogo duro, jogo difícil. Agora, esse placar baixo, Antônio Carme, foi porque as duas equipes jogaram mal? Ou a defesa funcionou muito? O Palmeiras, o Zanon dizia depois do jogo, que ele já sabia, o Palmeiras explorava os 24 segundos ao máximo, né? Exato. Nada de arremessar com 10 segundos. Vamos explorar, vamos segurar. E aí, tinha um detalhe. O Regis, como técnico do Palmeiras, conhece o time inteiro. Ele não está conhecendo o time Baxter agora, que chegou agora. De resto, todo mundo para ele, ele sabe como é que joga. Ele sabe como é que o Caio Torres gosta de receber a bola. Ele sabe que o Valtinho é parecido com o estilo de jogar do Fúvio. Ele sabe como é que o André lá joga. O Dedé não jogou ontem. Então, ele soube montar o time para segurar o São José. O placar baixo, realmente, teve, em relação a isso, a boa marcação. Mas, é claro que os erros também, né? Você não pode fazer só um jogo de 50... Deu 110 pontos, somando os dois. Exatamente. Um placar baixíssimo, né? Agora, para o São José, valeu a vitória. Valeram os dois pontos. O 100% de aproveitamento. Vai ter jogo assim mesmo. Você pega o Pinheiros, que era muito mais qualificado, e ganha de 20 pontos. Pega o Palmeiras, num jogo que, teoricamente, seria mais fácil, ganha de um pontinho. O importante foi a vitória e o 100% de aproveitamento em casa, porque agora a pedreira vai ser maior. Serão quatro jogos fora. Jogos fora de casa, o próximo é dia 19 contra o Rio Claro. Ou seja, mais uma vez, fora de casa. O Paulo Souza está dizendo aqui, Carmo, no caso do São José Basquete, jogo é jogo e treino é treino, né? Porque nos amistosos foram horríveis, né? Isso, foram quatro amistosos, quatro derrotas. Agora, aliás, cinco, né? Agora, o time feminino do São José, do São José Basquete, apresenta hoje o uniforme oficial para a temporada 2014-2015. A Liga Nacional começa no dia 30 deste mês e a equipe estreia aí contra o América de Recife fora de casa. Na última edição, as meninas do São José Basquete vão ficar em terceiro lugar. Um beijo para a Carol, que mandou também essas informações todas para a gente. Daqui a pouquinho também elas vão estar lá no ginásio da DCGM para poder tirar as fotos também da Liga Nacional. Antônio Carmo, vamos falar de futebol. Boa sorte para elas. Domingão agora começam as semifinais da Copa Band Vale de Futebol Amador. 10h40 da manhã, o brasileirinho de Taubaté recebe o Atlético Mineiro de São José dos Campos no campo do Gorilândia. E também no mesmo horário acontece o duelo joseense entre Vila São Bento e Jardim Esmênia no campo do Atlético. Estranhou alguma coisa aí? Isso porque o cobra de Guaratinguetá, que venceu o Vila São Bento nas quartas de final, foi eliminado pela inscrição irregular de um jogador. Antônio Carmo, como você explica isso? É uma coisa muito chata, Andrés, que acontece para nós que somos da comissão organizadora da Copa Band Vale, é ter que eliminar um time por conta de infringir o regulamento. Só que tem um detalhe, você tem um regulamento. Se não tem um regulamento, não tem campeonato, porque aí vira uma bagunça. E o regulamento da Copa Band Vale é claríssimo. Não se pode utilizar jogador profissional. Ele pode até ter sido profissional, vai lá na federação, faz a reversão, em dois dias sai lá o documento, o jogador fica apto a jogar. Não é simplesmente só não estar mais jogando, né? Não é, exatamente. E infelizmente o cobra comeu bola, escreveu um jogador, o Jefferson Pereira Dias, o conhecido Mica, que jogou pelo Guará, pelo Mantiqueira, o Campeonato Paulista Segunda Divisão. Ainda consta com o contrato na Federação Paulista de Futebol. E o Vila São Bento, esperto nesse aspecto, viu esse lance, entrou com o recurso, comprovou que o jogador estava ainda como profissional, portanto irregular, para jogar a Copa Band Vale. A comissão organizadora acatou o recurso do Vila São Bento, deu o prazo para que o cobra se defendesse e apresentasse as provas. O cobra nem apresentou a prova porque sabia que realmente o jogador estava irregular. É uma pena, ganhou dentro de campo, mas se você não coloca um regulamento, não tem como fazer um campeonato. Lamentável e a gente espera que isso não se repita. Então o Vila São Bento passa, tira o cobra e faz um duelo joseense contra o Jardim Esmerda. Como você disse, os dois próximos jogos aí, domingo, 10h40 da manhã. Boa sorte para todo mundo, brasileirinho, Atlético Mineiro. O confronto Taubaté e São José, primeiro jogo em Taubaté. Até depois um confronto joseense de um time da CAF com um time da Liga. Sempre interessante acompanhar esses jogos. Abraço a todo mundo, ao pessoal que vai trabalhar. O árbitro Alexandre Santos apita o jogo lá em Taubaté. O André Luiz Martins de Taubaté apita o jogo em São José dos Campos. O Mauro Pavanete, o nosso chefe dos representantes, trabalha muito. Também está dando alô aqui, o Mauro Pavanete, no nosso Facebook. Você também pode mandar o seu alô para a gente, facebook.com.br os donos da bola vale. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos jogos do fim de semana. Tem Taubaté Futsal, tem nhoca de guaratí muetá e muita coisa boa para você. Não sai daí.